Seja bem-vindo você que assiste a TV Franca, a tela da TV que mostra você e, a partir de agora, os destaques que serão notícia no JR23. Os números preocupantes relacionados à dengue. Em Franca, também aumentaram os atendimentos nas unidades e as confirmações pela doença no mês passado, mês de janeiro. Nós estamos começando o mês de fevereiro hoje e o alerta ainda também é cada vez mais forte, para que as pessoas tomem cuidado e também combatam a doença, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil. A gente repercute esse assunto na edição do programa de hoje. Aliás, durante o verão, também as doenças vasculares, elas têm ainda uma predominância, ou seja, acabam aumentando. Você sabia disso? É reportagem especial que a gente conta para você e apresenta também no JR23. E é claro, ontem não deu tempo de falar e a gente fala hoje sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Pois é, a Copa do Brasil, que é uma das competições mais desejadas dos clubes brasileiros e hoje o atual campeão é o São Paulo. Então, daqui a pouquinho a gente já fala também sobre essa primeira fase envolvendo mais de 80 clubes. Tudo isso e muito mais aqui no JR23, nossa primeira paradinha. É coisa rápida, pouco mais de um minuto e já já a gente está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor E o mês de fevereiro começa com um alerta preocupante em relação ao aumento de casos da dengue Isso vem acontecendo em várias cidades e Franca também não foi diferente Tivemos aí uma alta de registros no mês passado A gente tem as imagens enquanto traz aí é claro as informações Isso vem causando aí uma preocupação à população Segundo os dados da rede pública municipal da cidade Em dezembro último, as unidades de saúde registraram 397 atendimentos 93 testando positivo para a doença com 4 internações Já no mês de janeiro foram 1.691 atendimentos Com 159 pessoas testando positivo para a doença e 11 precisando de internações As autoridades sanitárias pedem que as pessoas eliminem qualquer objeto e recipiente Que possa se transformar em criadouro do mosquito Aedes aegypti Em quintais das residências, especialmente devido ao período chuvoso A prefeitura também vem realizando ações de conscientização à população E não descarta o serviço de nebulização para conter o avanço da doença Nós temos aí uma informação atualizada também, pode voltar para cá A respeito aí dos números de casos de dengue no Brasil Foram 217 mil casos registrados e isso vem surgindo como um alerta a cada dia que passa Veja só Em todo o país são 217 mil casos de dengue até agora Uma alta de mais de 200% em relação ao mesmo período do ano passado Além disso, foram confirmadas 15 mortes e 149 estão em investigação Com relação aos estados, Minas Gerais lidera com 67 mil casos Seguido por São Paulo com 35 mil, depois Distrito Federal com 29 mil casos e Paraná com 27 mil casos A capital paulista também vive uma epidemia É o maior número de casos de dengue em 10 anos Até agora foram 1.792 casos Uma alta de mais de 300% A prefeitura de São Paulo informou que aumentou o número de agentes na rua de nebulização E disse que vai contratar também mais servidores para atuar na vigilância A gente lembra que no mês que vem começa a vacinação contra a dengue para mais de 500 municípios do país Aqueles com maior incidência da doença Poderão se vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade Isso aí, os esforços concentrados no combate à dengue Além de toda aquela ação que você já está acostumado, já sabe o que é preciso fazer Fazer a limpeza na sua casa para evitar a água parada A tecnologia também tem auxiliado a combater a dengue em algumas regiões Todo verão o alerta é o mesmo Evitar o acúmulo de água parada em recipientes como pneus e vasos de planta Agentes públicos de saúde visitam as casas para fiscalizar e conscientizar sobre a importância De se combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue O mosquito gosta de água limpa para se reproduzir E a maioria dos criadouros está dentro das residências Mas essas iniciativas de combate podem não ser suficientes No ano passado, foram mais de mil mortes causadas pela dengue Um número recorde no Brasil Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde O Brasil também é o país que tem mais casos de dengue Dos 5 milhões de diagnósticos em todo o mundo Quase 3 milhões foram registrados no país Hoje mais de 90% dos municípios tem casos confirmados de dengue Reforça a ideia, reforça as necessidades de medidas protetivas Especialmente aquelas outras que não se tratam somente do controle do mosquito Que tem sido insuficientes para diminuir o avanço da doença aqui no país Niterói, na região metropolitana do Rio Implementou uma forma tecnológica e inovadora de combate à dengue O método Volbachia A ideia é liberar no ambiente novos mosquitos Aedes aegypti Com a bactéria Volbachia Para que se reproduzam com os outros que estão no ambiente A presença dessa bactéria nos insetos Impede que os vírus da dengue, da zika, da chikungunha e da febre amarela Se desenvolvam nos mosquitos O resultado é a redução dessas doenças Na natureza, se o mosquito Volbachia picar a pessoa que esteja com dengue, por exemplo Ele não vai se infectar, a fêmea do mosquito não se infecta E por isso ela não transmite novamente para outra pessoa Esses mosquitos com a bactéria, os volbitos com a Volbachia Vão se apropriando em todos os seus descendentes ali desse cruzamento Já nascem com a Volbachia E a gente espera que depois de um tempo A população de mosquitos esteja protegida E ela está vacinada E com isso não transmite os vírus Apesar dos esforços em Niterói Ainda é preciso tomar cuidado Porque não é raro encontrar alguém que já teve dengue No ano passado eu peguei e fiquei uns 10 dias bem arriado Eu já tive dengue, chikungunha, já tive tudo A dengue foi o pior Todas as ações são muito importantes E vem aí a vacinação em mais de 500 municípios contra a vacinação contra a DEC No próximo bloco a gente continua falando também sobre a saúde O combate a várias doenças E você sabia que durante o período do verão As doenças vasculares são mais frequentes? Daqui a pouquinho tem reportagem especial Até já Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E é a nossa Franca E é essa Franca A nossa Franca E é uma Franca É uma Franca Ela será de uma Franca Ela é nou Então é uma Franca É uma Franca E é uma Franca E é uma Franca Para a sua Franca E é uma errada O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br A gente continua falando sobre a área da saúde e algumas doenças despertam a atenção de mais investimentos e também cuidados por parte da população. Como, por exemplo, a ranceníase. Joga as imagens na tela, o Brasil é o segundo país com a maior incidência de ranceníase no mundo. Fica atrás apenas da Índia. Em 2022, foram quase 20 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Rancenologia diz que o número de pessoas com a doença pode ser ainda maior. Para entender melhor sobre isso, tem a reportagem que conta tudo aqui no JR23. Foi o médico e pesquisador norueguês Gerhard Hansen que identificou em 1873 o bacilo causador da lepra. A denominação da doença mudou em homenagem a ele e passou a ser conhecida como ranceníase. E o maior estado do país está na vanguarda do combate à doença. Com programas de conscientização, diagnóstico precoce e tratamento eficaz, o Amazonas busca eliminar a doença e também seus estigmas. Profissionais de saúde, ONGs e autoridades locais unem esforços para criar uma comunidade cada vez mais informada e principalmente acolhedora. Em entrevista exclusiva para a TV Encontro das Águas, o assessor técnico do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase e que hoje faz parte do Ministério da Saúde, Arthur Custódio. A gente quer trabalhar na eliminação da ranceníase, mas uma eliminação que seja feita com qualidade do atendimento, com a integralidade do atendimento e dar atenção à pessoa atingida pela doença. Hoje o tratamento é ambulatorial, nós temos uma poliquimioterapia com vários medicamentos que está auxiliando na cura do paciente e o teste rápido também faz parte justamente desse avanço. No rastro da doença encontramos histórias comoventes de pessoas que enfrentaram a ranceníase com coragem. O Hospital Alfredo da Mata é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde pelo exemplar Combate à Ranceníase aqui no Amazonas. Mutirões dermatológicos, teleconferências a pacientes e treinamentos a profissionais tanto na capital quanto no interior foram os itens que mais chamaram a atenção de outros países. As ruínas de Paricatuba, zona rural de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, que abrigava os doentes. As paredes tomadas pela vegetação e pelo tempo contam uma história de isolamento e a separação de mães e filhos, alimentados pelo medo e pelo preconceito. O carro parou lá na frente, aí perguntou pela minha mãe, né? Aí alguém citou onde minha mãe morava. Enquanto que nós saímos de casa, ninguém olhou para trás. Do jeito que a gente estava descalça, com aquela roupinha ali brincando, fomos caindo fora. No Brasil, oficializou-se o isolamento da ranceníase através do artigo 7 e o afastamento compulsório de todo filho de doente de lepra. Isso está no artigo 15. Além do leprosário de Paricatuba, o bairro da colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, também abrigou os doentes e surgiu com essa finalidade, isolar quem sofria com o mal de ranceníase. Muitos residentes ainda carregam as cicatrizes da ranceníase, mas também de resiliência, que permitiu a reaproximação da sociedade no início dos anos 2000. O lugar se tornou um símbolo de inclusão. Recentemente, uma nova lei foi promulgada para indenizar aqueles que sofreram com a ranceníase no passado. Essa legislação representa um passo significativo para reconhecer e compensar as vítimas das políticas discriminatórias do passado, buscando assim corrigir injustiças históricas. A gente olhar para trás e deixar que a história não se repita, que ela nunca mais aconteça. E para isso, medidas de justiça de transição, de reparação, sejam reparações financeiras, sejam reparações no campo da memória, elas precisam ser feitas. Das ruínas de Paricatuba às ruas da colônia Antônio Aleixo, a cidade abraça o seu passado, enquanto avança para um futuro de esperança, inclusão e reconhecimento da dignidade de todos os cidadãos. E ainda na área da saúde, nessa época do verão, as doenças vasculares acabam acontecendo com mais frequência. E aí, o que você deve fazer para se prevenir? Também tem reportagem. Na chegada do verão, problemas relacionados à saúde vascular tendem a aumentar. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia estima que doenças venosas, como varizes, aumentam entre 20% e 30% na estação. No verão, a gente vê um aumento dos sinais e os sintomas de varizes em torno de uns 30%. E por que acontece isso? Porque no calor, as veias se dilatam. E varizes são veias já dilatadas. Então, no verão, o que acontece é que essas veias já dilatadas, elas se dilatam ainda mais. E com isso, elas produzem ainda mais a questão do edema, do inchaço, a sensação de peso nas pernas. Tomar cuidados como hidratar-se bem e fazer exercícios são algumas das ações que podem minimizar possíveis doenças vasculares. O ideal seria a gente ter muita atenção em relação à hidratação. E aí, eu queria dar uma dica geral. O ideal para uma pessoa se hidratar seria uma ingestão de água. Você pega seu peso, multiplica por 35 e esse é o valor do volume de água que a gente tem que tomar durante o dia, se a gente não estiver fazendo nenhuma atividade física. Quando algo não vai bem no nosso corpo, ele já dá um sinal. Seja com dor, cansaço, sensação de peso nas pernas, edema nas pernas, edema é um inchaço. Então, se a pessoa tem esses sintomas, inchaço, dor, peso nas pernas, às vezes coceira, às vezes dormência, é sinal que deve procurar um cirurgião vascular para ver o que está acontecendo. E no próximo bloco, as informações do Mundo da Bola. A Copa do Brasil, uma das competições mais desejadas, já tem a definição da sua primeira fase. Até já! É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. É a nossa franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. E agora falando do mundo da bola, ontem muito corrido, não deu tempo, a gente não falou sobre a Copa do Brasil. Então é claro que tem espaço hoje aqui no JR23, até um pouquinho mais longo, para a gente passar essa competição, que é uma das grandes desejadas pelos clubes brasileiros. É pela grana também, né? Não só pelo título. Vamos lá, então. Pausadamente, a gente coloca para você aqui a primeira fase já decidida, né? Tá aí, ó. Chave 1, Santos, Souza, da Paraíba e o Cruzeiro, Petrolina e Cascavel. Essa é a chave 1. Chave 2, Anápolis e Tombense, Nova Venécia e Botafogo de São Paulo, Botinha e de Ribeirão Preto. Chave 3, Cianorte e Corinthians. Ainda também o Olaria e o São Bernardo. Na chave 4, o Maitá, Sampaio Correia, Maranhão e Ferroviário. Aí, essa primeira, as primeiras quatro chaves. Do outro lado, temos aí a chave 5, Fluminense do Piauí e Fortaleza, Manauara e Retro. Ainda na chave 6, Porto Velho, Segura, Porto Velho e Remo, a equipe do River do Piauí e Ipiranga, do Sul. Temos ainda a chave 7, Real Noroeste e Cuiabá, Aldax do Rio de Janeiro e Portuguesa, também do Rio. Chave 8, 13 do ABC, Sampaio Correia e a equipe Dobrusque. Agora sim, podemos ir à página seguindo aí também nessa primeira fase da Copa do Brasil. Chave 9, Maringá e América Mineiro, Independente e a equipe do Amazonas, na chave 9. Na chave 10, Operário contra o Operário, o Operário do Mato Grosso contra o Operário do Paraná. Vila Nova de Minas e Aparecidense, na chave 10. Eu travo a língua ainda também, chave 11, Motoclube Bahia, Portuguesa Santista e Caxias do Sul. Chave 12, Trem e Esporte, Muricido Alagoas e Confiança do Sergipe. Chave 13, do outro lado, Marcílio Dias, Vasco da Gama, Água Santa e Jacopiense da Bahia. Chave 14, São Luís e Ituano, Costa Rica do Mato Grosso e o América de Natal. Ainda na chave 15, União do Mato Grosso e o Atlético de Goiás. Real Brasília e São Reimundo, na chave 16. Rio Branco do Acre e CRB, Atlético e Volta Redonda. Agora a última, a última página que a gente apresenta para você, dessa primeira fase das equipes que disputam a Copa do Brasil. Girando todas as informações aqui no JR23, para você que nos acompanha. Temos já na chave 17, o Águia de Marabá e o Curitiba, Capital e a equipe do Tocantinópolis. Na chave 18, o Operário contra o Criciúma e Itabaiana, do Sergipe e Brasiliense. Chave 19, o Asa contra o Internacional. A equipe do Itabuna enfrenta 9, Iguaçu do Rio. E na chave 20, o Iguatu contra o Juventude, Jiparaná e a equipe do Paissambu. Lembrando que os outros grandes clubes vão entrando aí também na segunda fase. O presidente da Federação, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, falou a respeito da Copa do Brasil, que é uma das competições aí que vem ganhando cada ano que se passa mais interesse pelos clubes, até pela premiação e também pela vaga que dá direto aí a Taça Libertadores da América. falou sobre o envolvimento não só dos grandes clubes, mas também dos clubes menores que vêm com tudo para essa competição. Todos os presidentes de clubes integrantes, os 92 clubes, na primeira fase, a primeira e segunda fase com 80 clubes e a partir da terceira fase com mais de 12 clubes que totalizam 92 clubes na competição mais democrática do Brasil, porque integram equipes das séries A, B, C, D e equipes que vêm de competições estaduais, tanto campeonatos como copas. E essas 92 equipes, elas têm um compromisso de empolgar seus torcedores, de fazerem uma competição com muita disciplina, com muito combate à violência nos estádios ou fora dos estádios, isso juntamente com os seus presidentes de federações e também o respeito a todos, principalmente a qualquer tipo de discriminação. é importante frisar que todo tipo de discriminação, principalmente o racismo, ela é crime e está dentro do regulamento geral de competições da entidade e o que queremos é paz nos estádios e disciplina na competição e que os torcedores, cada um, possa receber bem os seus colegas torcedores de outras equipes. Portanto, é isso aí, tem a Copa do Brasil nessa grande competição. Para a gente finalizar aqui o JR23, vamos falar do basquetebol. Bom, depois daquela eliminação da Copa Super 8, Franca volta todas as suas atenções agora para os próximos jogos pela BLCA, a Champions, na verdade, né? É, tá certo. 7h28. Coloca na tela aí para a gente passar aqui para os nossos amigos telespectadores, né? O próximo jogo na quarta-feira, na Argentina, contra o Obras Sanitárias. A equipe também enfrenta a equipe do UDC, no Chile, às 7h10, na quinta-feira, dia 8. Jogo válido pela Champions, né? League, a equipe do SESI Franca Basquetebol se preparando aí para dois jogos importantes, jogos internacionais. Final de programa. Só lembrando que a Francana estreia domingo contra o Jabaquara no lanchão pelo Paulista 4. Amanhã a gente vai falar mais também sobre isso aqui no JR23. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, 7 da noite. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí